É isso aí galera, galera, nesse vídeo vocês vão ver eu fazendo esse pedacinho aqui, modelando essa chapa interna, externa, a gente tá construindo, reconstruindo toda essa parte aqui e aos poucos tá, então às vezes vai aparecer mais uma partezinha, um pedaço do carro a gente fazendo, modelando. Porque não tá dando pra pôr muita coisa não, tá? Um pedaço desse a gente leva um dia, dois dias pra fazer, então é complicado até pra mais editar esse vídeo pra vocês, pra pôr algo interessante que dê pra dar uma dinâmica no vídeo e não tá dando não, tá pessoal? Tá bem complicado, por isso que tá muito rock and roll aí pra galera, pô vão reclamar aí, tem uma turma aí que tá reclamando, ah rock, na maioria gosta. Galera, não combina outro estilo de música com funilaria não, tem que ser o rock and roll pesado mesmo, porque esse é um serviço rock and roll mesmo, tá? Então, vocês vão ver também o Zé fazendo um cantinho lá, tá? Galera, aquele negocinho da camiseta, lá o cantinho do teto lá, a gente vai mostrar também o Zé fazendo. E aquele negócio da camiseta do Zé lá, direto eu dou um ferro pra ele, a carinha de anjo dele lá, ele não escuta. Já falei pra ele que uma hora machuca, machuca feio, galera, dá uma casa esfoladona funda. Paulão, claro que o Paulão, quando o moleque já deu uma esfoladinha de leve com esse negócio de prender em camiseta. A sorte que antigamente a gente usava aquelas máquinas desse tamanho assim, ela parava mais fácil. Essa lixadeirinha hoje em dia parece que elas são mais brutas. Aquelas outras davam enroladona assim, você conseguia segurar porque ela era pesada. Essa não, essa vem em cima da gente. Então, vamos ficar pro vídeo, tá? Vamos mostrar aí pra vocês esse pedacinho aí, mais alguma coisinha que a Márcia pegou pra vocês aí. E já sabe galera, se curtiu, pode falar, né? Eu vou pedir de novo, de novo, porque parece que tá melhorando um pouquinho. Não sei, Zé, não vou ler não, vamos ver. Vai lá, dá o joinha, se inscreve no canal aqui, no botãozinho vermelho que sim. E ativa o sininho de notificação. Isso, ó galera, a gente vê lá no analista, tá? Os inscritos tão assistindo menos que os não inscritos, tá galera? Dá uma coisa aí pra gente assistir até o final. Vocês tão perdendo muita coisa, viu? Coitando o vídeo aí, pulando pro finalzinho só, vocês perdem alguma coisinha aí. Então, bora lá, vamos pro vídeo aí. Mão na lata! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Você faz esse pedacinho aqui Põe por cima E dá a saldo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 uma dica tão aprendeu aprende bem essa dobrinha agora se vem no taço comecei a fazer a dobra para vocês entenderem mais ou menos foi feita como a gente não tem aqueles eles ligam aqui os negocinho de voltar a peça pessoal vai no martelo mesmo tá marcou, volta aqui e vamos dobrando eu to achando que isso ai é o martelo que faz sozinho hein tá e ai eu fui, fui indo, fui indo ó lembra que ela tava pra cá ai eu virei a curva pro outro lado tá então que você vem dobrando desse jeito vem, vem, vem até conseguir fazer esse pedacinho esse pedacinho pessoal vai vir aqui ó vai vai vir aqui eu tentei fazer direto pessoal não teve jeito então agora eu venho, soldo do acabamento por dentro aqui e por fora e acabo de cortar o restinho o resto aqui ó pra ficar certinho então é se ela tivesse já nessa espessura seria até mais fácil conseguir fazer essa curva quanto mais largo mais difícil tá que ai só tem que vir dobrando demais mas aqui a princípio aqui é o suficiente depois a gente vem e faz o corte aqui e faz a na largura da aba aqui e 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 s galera dia 29 domingo e já será o domingo próximo o vídeo está sendo postado hoje no domingo domingo que vem a gente vai falar em águas de lindóia esperamos aí o pessoal que gosta de antigos que vai lá em águas de lindóia é bater um papo com a gente pessoal na hora que a gente chegar lá em águas de lindóia a gente é eu a mais e o zé vamos fazer uma live falando para vocês mais ou menos aonde a gente tá tá pra quem quiser é bater um papo com a gente passa por lá mas a gente vai ficar um tempinho lado um um alô pra vocês dão um tempinho quem tiver assistindo responde a paulão toino tal que aí a gente espera um tempinho ali pra vocês chegar pra gente bater um papo e sair a galera tudo ali em procissão pessoal vendo os carros antigos comentando tá certo então é isso se você curtiu desse esse vídeo aí pessoal vai lá dá um like pra gente dá o joinha porque senão você não vai receber notificações teve um amigo nosso aí num inscrito que falou né falou que quem gosta do vídeo paulão não espera a notificação vai lá e assiste mas mesmo assim por dia das dúvidas pessoal vai lá dá um likezinho pra gente que ajuda o canal bastante e se você não é inscrito conheceu agora dá um inscreva-se no canal vai lá clica vai aparecer um sininho clica nesse sininho pra receber notificações tá e galera tem um monte de vídeo aí que o paulão fez pra trás as vezes tem algo interessante pra você algo que você esteja procurando então é isso galera até domingo pra quem tiver lanhado não dói tá mas antes vai ter vídeo aí no canal do paulão então abraço pra vocês e não esquece hein galera mão na lata e aí e aí e aí